Olha, já era esse negócio de picape ser usado só para trabalho pesado. Na verdade, hoje em dia, é bastante comum, muito comum, ver essas grandalhonas no trânsito, longe de fazenda e de estrada de terra. Pois é, o mercado tem exigido cada vez mais versatilidade desses veículos. E a Ford Maverick é um bom exemplo de uma picape que é funcional tanto em cenário mais off-road, quanto nos centros urbanos. E nós vamos falar mais sobre essa versatilidade da picape. Fique por aí. Quem vai comprar uma picape como essa, de porte médio e compacto, uma das primeiras coisas a se verificar é o quê? A caçamba. É, vamos começar aqui com a tampa. Que é muito fácil de manejar usando apenas essa mão, ó. Abrir, fechar tranquilamente. A sua capacidade é de 943 litros. Ela tem um design e alguns recursos bem interessantes, que facilitam muito o seu uso, como pontos de iluminação interna, vários pontos de apoio para configurar a disposição e o tipo de carga, compartimento aqui na lateral com tampa, tomada de 12 volts e até um abridor de garrafa. E o para-choque traseiro já vem com a preparação para instalar o reboque. Se precisar puxar pela dianteira, a Maverick também tem ganchos para essa finalidade. O FX4, impresso aqui na caçamba, que tem relação com o pacote off-hold deste modelo, que inclusive vem com a proteção embaixo da carroceria, para resguardar a estrutura nos terrenos mais difíceis. A suspensão é mais alta, própria para enfrentar qualquer tipo de terreno, acompanhada pelos pneus all-terrain, ou seja, uso misto, calçados nas rodas de liga leve de 17 polegadas. Ainda falando sobre a capacidade off-road da Maverick, podemos destacar a tração all-wheel drive inteligente, com cinco modos de condução selecionáveis. Normal, escorregadio, lama ou terra, areia e rebocar ou transportar. Além disso, conta com um controle automático de descida, que dá mais conforto e segurança ao passar por trechos íngremes. A motorização atende tanto no off-road, quanto no dia a dia, no trânsito urbano. São 253 cv de potência a 5.500 rotações e 38,7 kg de torque. Pois é, Felipe, dirigindo a Maverick, dá para perceber que ela tem um jeitão de um automóvel. É, ela é bem confortável, tem um bom espaço interno, graças às suas dimensões. A Maverick tem vários porta-objetos, tanto na dianteira, quanto ali embaixo do banco traseiro, que dá para levar bastante coisa. Tem também saídas frontais e traseiras USB, tipo A e tipo C, mais Bluetooth e comando de voz. Pela tela de 8 polegadas no multimídia, além de sincronizar com o seu celular, você também pode controlar a climatização da cabine. Outras facilidades para usar essa picape, como um automóvel de passeio, incluem tecnologias semi-autônomas, como o alerta de colisão com o sistema autônomo de frenagem e o sistema de detecção de pedestres. Para um carro com estas dimensões, isso aumenta a segurança de quem está nele, inclusive dos pedestres ao seu redor. Soma-se ao quesito segurança, a câmera traseira, os airbags dianteiros, laterais, cortinas e para o joelho do motorista. São sete ao todo. Com todos esses atributos aí que a gente mostrou, acho que está atestado que a Ford Maverick FX4 é o tipo de picape que consegue encarar tanto um trecho mais off-road, quanto rodar como um carro de passeio. Aí vai ao gosto do freguês. É isso aí, Felipe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e já se inscrito no nosso canal, acionado o sininho e, claro, um pulinho lá no nosso portal autopapo.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece atualmente no mundo das duas e das quatro rodas. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho